Venceu o Carioca! Venceu! Venceu! 1 minuto! 17 segundos! Vence o Carioca! Boa Carioca! Palmas pro Carioca! Bateu o recorde aqui no simulador da SEMBER! Sensacional! Tá aí o campeão! Tá aí o campeão com o cinturão! É o cinturão da SEMBER! Carioca do Pânico! Fiz o melhor tempo do simulador até agora! Era 1h18, eu botei pra 1h17! E quem diminuir, eu volto aqui amanhã e baixo de novo! Valeu! Sandalha deu meu caso, viu? Deixa eu falar! Tem amanhã ainda! Amanhã tem a revanche! Se você quiser saber o que vai acontecer amanhã Vem de volta aqui pro estande da SEMBER! Porque amanhã a gente vai jogar de novo! Eu quero ver quem vai ganhar! Se você ganhou hoje, eu quero ver amanhã! Vem de novo! Baixei quase 2 segundos da tua volta! Não vem não! E vamos tirar foto aqui com a galera! Que a galera merece a galera de resposta aqui da Brasil Game Show! Beleza? Que a galera merece a galera! Que a galera merece... Obrigada por assistir!